E foi exatamente com essas estratégias que ano passado a gente faturou mais de 400 mil reais nesse período de Black Friday e final de ano e hoje eu vou revelar toda a estratégia para vocês para vocês aplicarem um método de 5 passos que eu não tenho dúvidas que vocês terão resultado. E é por isso que é importante você estar atualizado com as estratégias que estão funcionando hoje no mercado. Eu acabei de lançar o meu mais novo treinamento que é o Marca de Sucesso, eu levando uma loja do zero a um milhão de reais, a minha marca foi até mais, está chegando nos dois milhões de reais e eu mostro todos os bastidores para os alunos lá e está assim absurdo o conteúdo lá dentro. Então se você quer destravar, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você. E eu nem vou pedir para você curtir o vídeo agora, deixa isso para o final que eu tenho certeza que vai agregar muito valor e você não vai querer perder mais nenhum vídeo desse canal. Então bora para a tela do meu computador sem mais delongas. Então vamos começar, tá gente? Black Friday, quando a gente faz o planejamento de Black Friday para as nossas vendas, nas nossas lojas virtuais, nas nossas marcas, a gente tem que sempre lembrar desses dois meses de final do ano. Novembro, então a gente tem aqui ações de graças, aí vem a Black Friday. Para quem não sabe, a Black Friday surgiu, era algo negativo. Era o dia após ações de graças, onde as famílias se reuniam para agradecer por tudo que aconteceu no ano e aí vinha a Black Friday, então era algo negativo e eles se tornaram isso em uma época de ano para se comercializar produtos e grandes promoções. Enfim, aí a gente tem o Cyber Monday, Natal e o Ano Novo. Por isso que a gente está vendo aqui, que está escrito assim, BFCMCNY, que é Black Friday, Cyber Monday, Christmas New Year, que em português é Black Friday, Cyber Monday, Natal e Ano Novo. E olha só que interessante, ano passado, em 2023, o Cyber Monday teve mais acessos do que a própria Black Friday. Para vocês entenderem que está todo mundo de olho na Black Friday, mas fique de olho também na Cyber Monday, geralmente produtos eletrônicos. E olha só que gráfico lindo, gente, a gente vê que no início de novembro as pessoas estão mais hesitantes de comprar e depois vem aumentando conforme chega aqui na Black Friday e no Cyber Monday esses números aumentam. E olha só que interessante, tem um site que ele marca quantas pessoas morreram na Black Friday e até hoje teve 17 mortes e mais de 125 pessoas machucadas, né? Porque vocês já viram aquelas cenas das pessoas uma passando em cima da outra, é isso que acontece e é isso que a gente faz também nas nossas lojas virtuais, tá? E um hack muito legal para vocês, ó, vocês vão entrar nesse site aqui, ó, Wayback Machine. Nele você consegue ver todos os sites que rodaram ofertas de Black Friday ano passado. É só você digitar o site que você quer, vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês. Então olha só, eu abri o Wayback Machine, coloquei aqui o Mercado Livre e a gente vai aqui, ó, para o mês da Black Friday. Aqui, ó, a gente vê que a gente tem alguns snapshots aqui, ó, vamos clicar para ver. Então olha só, eu entrei, por exemplo, aqui no Mercado Livre ano passado e olha só, eles estavam rodando uma oferta com o Mion e aqui a gente consegue ver os banners, como que eles fizeram, todo o layout do site, é só esperar loadar. Mas enfim, vocês podem entrar aqui e começar a vasculhar os sites que vocês mais gostam, os seus concorrentes. Dá para vocês pegarem muitas ideias boas daqui. Então um hack muito importante para vocês é planeje esses últimos dois meses do ano juntos e eu vou mostrar para vocês como que vocês devem planejar. Mas antes vamos falar disso daqui, ó, pessoas que nunca entraram no seu site. Você tem que entender que a Black Friday, ela é focada em pessoas que já visitaram o seu site, mas às vezes não compraram ou adicionaram o carrinho e não compraram e até os seus compradores para fazer com que eles comprem de novo. Então a estratégia de Black Friday não é tanto para trazer pessoas novas, mas pode. E funciona muito porque as pessoas estão mais nessa intenção. Mas entenda que a maior parte do dinheiro realmente é feito nas pessoas, por exemplo, que visitaram o seu site ao longo do ano, né, durante todo o ano, entraram no seu site e não compraram, mas já conhecem a sua marca ou já, né, ouviu falar ou já pelo menos entrou na sua loja para ver o que você tem. Então vamos agora para a estratégia. Ó, Black Friday, como eu falei, é para vender para um público morno quente que você acumulou ao longo do ano. Mas é claro que ainda funciona para público totalmente frio que não te conhece. E por que a Black Friday vende muito? Porque todo mundo ama comprar, só que ninguém gosta de ser vendido, exceto na Black Friday. As pessoas estão procurando por promoções e ofertas na Black Friday diferente do ano inteiro, que elas estão talvez mais só ali, né, browsing, passando um olho, dando uma olhada. Então promoções durante todo o mês de novembro é muito legal. Eu gosto de fazer uma estratégia que a gente chama de Black November. A gente roda novembro inteiro. Então a gente começa as campanhas dia 1 de novembro, às meia-noite, e só desliga quando elas param de performar ou há datas dentro da campanha. Acabou Black Friday, não faz sentido a gente estar rodando Black Friday. Mas já teve anúncios meus que rodaram aí por mais de 109 dias, né, e a gente sabe que a Black Friday é um pouquinho menos. Então a gente deixou porque estava convertendo, estava vendendo, e a gente estava conseguindo escalar. Então dando tempo para as campanhas otimizarem nas plataformas de tráfego. Por que eu não gosto de fazer estratégia de Black Week ou Black Day, que é um dia só ou uma semana só? Porque não dá tempo para as campanhas nas plataformas de tráfego pago otimizarem. Então hoje eu quero esperar essas plataformas otimizarem, me mostrarem quais são os melhores criativos, para aí sim, quando chegar mais próximo da Black Friday, eu escalar. Vocês lembram do gráfico que eu mostrei lá no início? Que começa poucas vendas no início do ano e depois vai aumentando. Então eu gosto muito de fazer anúncios específicos com influências. Eu contrato criadores profissionais de conteúdos chamados UDCs, que são pessoas que são treinadas, fazem cursos, enfim, para aprender a fazer vídeos que vendem sem vender. E é claro que na Black Friday você pode ser mais agressivo, você já pode falar, ó, esse produto está com essa promoção e esses anúncios convertem muito e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então você pode também pegar, gente, os que mais performaram ao longo do ano. Então você vai só colocar um elemento de Black Friday nele, um Black Visual nele, vai dar uma mexida na cópia talvez, ou só colocar umas legendas. E eu vou mostrar isso aqui também daqui a pouco para vocês. Fazer imagens e emotions específicos dos produtos, usar bastante do preto e com algum tom da sua marca, funciona muito. Campanhas de e-mail, marketing, SMS e WhatsApp também. É muito importante você fazer uma sequência. Eu vou mostrar daqui a pouco também para vocês. E anúncios com comunicações mais agressivas. Então quando a gente está chegando próximo da Black Friday, da Black Week, que é a semana da Black Friday, você pode fazer criativos específicos para essas semanas mais agressivas, e também fazer anúncios de, ó, é hoje, a Black Friday é hoje, você tem que entrar lá no site e comprar, tá bom? Então vamos agora aqui para a parte de análise. É o primeiro passo para você fazer uma boa Black Friday. Então você vai analisar suas campanhas do dia 1 de janeiro ao 31 de outubro. O que funcionou, o que não funcionou, quais ângulos de criativos funcionaram, quais vídeos de influências que funcionaram, ou de criadores de UDCs, o que está funcionando, vamos pegar ele. Então, por exemplo, a gente gastou R$462 mil para ter 263 mil pessoas entrando na nossa loja. Só que lembre, né, se a gente vendeu para 10 mil pessoas, dessas 263 mil pessoas que entraram, a nossa taxa de conversão foi de 3,94%, e o número de pessoas que visualizaram, mas não compraram foi de 253. É um número muito expressivo e muito grande. Então, olha o tanto de gente que entrou na minha loja e não comprou. Então a gente vai lá, vou dar um estudo de casa aqui de uma marca, a Fita Up, fazem um trabalho fenomenal, e aí a gente vai analisar os criativos próprios e de concorrentes que mais performaram ao longo do ano. Rafael, como que a gente vê os anúncios que mais performaram do nosso concorrente? É só você ver a data que ele foi lançado. Você vai conseguir ali, se foi lançado em julho, ele está rodando até o final de outubro, então a gente sabe que tem alguns meses ali que está rodando. Então, provavelmente a gente pode fazer um ângulo de marketing usando aquele criativo como exemplo, tá bom? Então aqui a gente vai ver, a gente tem 1 de junho, 1 de junho, 2 de junho, e esses anúncios estão ativos, então são anúncios que performam. Então a gente fez essa análise do que performou ano passado, Rafael, não tenho dados nenhum, então você já vai para a fase de preparação. O que a gente faz? A gente entra na nossa foto do perfil, a gente pega aqui, muda para tons ali de preto, black, black, a gente faz os banners específicos da Black Friday, black novembro, faz tanto para celular quanto para desktop. Nos destaques, eu gosto muito de trabalhar esse jogo aqui de black, preto com algum tom da sua marca, então para a pessoa entrar e está toda essa experiência de Black Friday rodando. Então olha o antes e o depois, que legal. Também as imagens, a gente gosta de colocar um selo, promoções especiais falando que é promo de Black Friday, não, Black November, você não vai encontrar esses preços depois. Então aproveite agora. E a gente trabalha as imagens também. A gente faz campanhas de e-mails e WhatsApp, então a gente vai falar, agora eu tenho a liberdade de usar qualquer look. A gente dispara esse e-mail, a maior Black Friday de todos os tempos chegou, 50% de desconto. E aí a gente também faz lá no WhatsApp, manda as imagens, enfim, faz várias. Rafael, quantos? Aí vai depender de quanto tempo você tem, vai depender da sua equipe, vai depender da estratégia que você está usando. Mas eu falo, no dia da Black Friday, pelo menos 4 mensagens no WhatsApp, 4 e-mails, você tem que estar ali, porque vai estar todo mundo metendo bala ali no seu cliente. A descrição, eu gosto de mudar também, a primeira e melhor em produtos para seios. Compre aqui. Aí a gente muda para o quê? Aproveite a Black Friday aqui, a gente coloca o link especial Promo Black, tá bom? Agora vamos olhar os anúncios específicos de Black Friday que você pode fazer. Então o primeiro aqui é o dono da loja, o founder, antecipando a oferta de Black Friday. Então olha só. A Black Friday da Ftup está chegando. Simplesmente com o maior desconto da história. Desconto de até 50% off. 50! Metade do preço, entendeu? Quer que eu desenhe? Além de frete grátis, brindes e kits exclusivos. E ó, não perde essa chance, porque ano passado o estoque acabou no quarto dia. Vai acontecer do dia 25 de novembro ao dia 1º de dezembro. Então anota aí na agenda para não perder. Para melhorar esse vídeo, eu só teria já começado aqui com os produtos, talvez na mão, Black Friday, os queridinhos, tapa-seios, papapá, só explicar rápido e fazer a mesma copy, só que talvez para pessoas que talvez nunca ouviram da sua marca serem atingidos também. Mas como eu falei, provavelmente o intuito deles aqui foi atingir as pessoas que conhecem a marca. Se você não conhece, por exemplo, o ideal seria estar mostrando os produtos ali, para as pessoas. Vamos analisar esse aqui, para você pegar um dos seus melhores anúncios e colocar elementos de Black nele. Então vamos ver. Então olha só, está mostrando, é um vídeo normal ali do produto, mostrando. E aqui a gente tem a maior Black Friday de todos os tempos, que vai com a narrativa. E aqui a gente vê, o ideal seria ter a pessoa, essa aqui começado com os produtos, assim, talvez, ou mostrado na mão, um produto assim, para já ficar mais, ela podia ter segurado aqui também, mas enfim, como eu falei, provavelmente a estratégia deles foi atingir esse público mais morno e quente, que aí as pessoas já sabem os produtos. Então pegar os seus melhores, e também listar todos os benefícios da Black Friday, ficou muito legal também, vamos ver. Black Friday da Fita Up, o desconto inesquecível da marca, feito para você, Fita Lover, anota aí para não esquecer os benefícios. Até 50% off, frete, grátis, brindes, sorteios, garantia e estendida. O difícil mesmo vai ser escolher entre a Fita Up e a Fita Up. E aí falando um pouquinho do produto, muito legal, então dá uma mescada dos dois. E aí é claro, pegar também seus criadores de conteúdo, pessoas que já trabalharam com sua marca, que já tem o seu produto, e falar, ei fulano, você pode fazer um vídeo para mim falando de Black Friday? Então entrar em contato com esses influencers que já tem o seu produto, é uma estratégia também muito legal para você, que trabalhou durante o ano inteiro com micro influenciadores, com pessoas, para essas pessoas gerarem mais conteúdo para você. E também a gente tem os posts pinados no Instagram, você pode pinar três posts ali para ficar mais visível. Aí a gente vai para a estratégia de lançamento, a gente vai antecipar via e-mail, WhatsApp, SMS, nos stories do Instagram, através de ligação, através de anúncios, conteúdos orgânicos, que a Black começou, vai começar em breve. Vai mandar e-mail, sua marca, sua amiga já fez isso com você, aqui está o seu reembolso de, oi, sério que você vai perder? Até 50% off, frete grátis, então você vai abordando várias estratégias com a sua marca, e de novo, fazendo anúncios específicos, Black Friday, então isso aqui são todos os anúncios específicos de Black Friday. Aqui a fita up, eles estavam fazendo o que? Uma estratégia de captação de uma lista VIP, então eles estavam mandando também através dos anúncios, as pessoas para essa lista, que depois entrava num grupo VIP do WhatsApp, você pode fazer isso também, é uma estratégia também que funciona, o ideal é você mesclar várias estratégias, às vezes na Black Friday, talvez você vê como que vai estar essa parte de você encher um grupo, e fazer isso, você testa talvez um outro ângulo de anúncios mais direto, para a pessoa comprar, enfim, tudo é teste. Então, show de bola, a gente analisou, a gente preparou, a gente lançou, agora a gente vem para otimização, e o que são esses pontos de otimização? Durante a Black Friday, por exemplo, estoque limitado funciona muito, você falar que seu estoque é apenas 258 unidades, e cada dia você vai reduzindo ali, é bem interessante, fazer ofertas de bundles, então se a pessoa levar uma unidade, ela vai comprar por esse valor, se comprar duas unidades, ela vai ter mais desconto, se ela comprar três unidades, em vez de R$199 por item, ela vai pagar R$159, por item, mostrar, aqui no carrinho da Fita Up, eles fazem um trabalho de frete grátis, acima de um valor, então para eles é R$250, então acima de R$250, você ganha frete grátis, que é muito bom, porque as pessoas estão dispostas a gastar mais, durante o período de Black Friday, então o ideal é sempre você fazer um jogo, de ela ter que comprar pelo menos dois produtos, para ela ganhar frete grátis, senão ela vai ter que pagar o frete grátis, isso é até uma outra estratégia, que a gente usa na precificação dos nossos produtos, a gente abaixa o preço do frete, para forçar as pessoas a comprarem mais de uma unidade, e funciona muito, então leve com desconto, já está fazendo a venda aqui, mais venda aqui, a gente chama de cross-sell, a pessoa já está aqui, ela pode adicionar outros produtos, e colocar no carrinho, também é muito interessante, que páginas que tem um countdown timer, que tem um temporizador, convertem quase o dobro a mais, durante períodos de Black Friday, então durante a Black Friday, às vezes é legal você colocar esse senso de escassez, eu confesso que eu não uso durante o ano inteiro, mas na Black Friday, contra resultados, não há argumentos, isso aqui é uma pesquisa que eles fizeram, comprovando que o countdown melhora durante a Black Friday, avaliações, mostrarem quanto tempo vai chegar o produto na casa do cliente, também outra estratégia, é você fazer o frete grátis, se a pessoa comprar até R$75, ela vai levar um brinde, aqui esses números são fictícios, você pode colocar aqui, R$250, ela vai ganhar um brinde, R$350 ela vai ganhar outro, R$500 ela vai ganhar um outro mega bônus, e também durante a Black Friday, é sempre importante você ver a conversão do seu checkout, como que está o seu ticket médio, para você forçar mais as pessoas a comprarem, e a taxa de conversão do seu Pix e do seu cartão de crédito, e aí a gente vai para a escala, e a escala gente, é muito simples, a precificação é um grande fator que vai fazer você escalar ou não na Black Friday, então olha só, aqui a gente tem várias ofertas, lembrando que na Black Friday as pessoas estão esperando, é uma oferta muito especial mesmo, então realmente a gente tem que abaixar o nosso markup, mas ao mesmo tempo que a gente abaixa o nosso markup, a nossa conversão ela aumenta, então olha só que interessante, se eu vender um produto a markup de R$200 a R$100, mas a minha conversão é maior, vou ter um lucro final de R$2.500, se eu vender a R$2.25 e eu tenho uma conversão de 3%, porque as pessoas acharam que você não fez um trabalho bem feito de fazer uma oferta boa, você vai ter um lucro final de R$1.875, se você fizer uma Black Friday, você vai ter uma conversão muito ruim, seu lucro final vai ser muito ruim também, então é interessante você testar às vezes uma oferta mais agressiva, você pode deixar talvez ir fazendo gradativamente essa oferta, enfim, tem várias formas de você fazer, aí você tem que escolher qual que é a melhor, qual que eu utilizo, Rafael, eu já começo de cara com uma oferta muito boa, e na Black Friday eu posso adicionar um brinde, ou abaixo um pouco o frete, ou dou um frete grátis e faço alguma coisa ali, realmente abaixo mais ainda no dia da Black Friday, porque eu sei que vai ter pico de venda nesses dias, mas você não pode fazer isso para todos os dias, só um dia específico, e aí você vai vendo se a sua conversão aumentou ou não, não aumentou, então volta o frete, e-commerce é um jogo que você tem que estar ali, sempre pensando e analisando os dados e vendo, está valendo a pena? Não está, o que importa é dinheiro no seu bolso, e é claro que a gente tem a nossa planilha de acompanhamento, a gente acompanha tudo em tempo real, o que está acontecendo na nossa Black Friday, tem aplicativos para isso, enfim, aí você pode utilizar, agora se você quer ter muito resultado na Black Friday, você não pode cometer esses 5 erros, que muitos iniciantes cometem, então clica nesse vídeo, e vai lá assistir, porque pode salvar a sua Black Friday.